Não O cara é meu amigo, você tá querendo cobrar tudo Tá falando por mim? É, você tá cobrando, mano Se for você, malandro Respeita oi, malandro Ae, pa poeta, respeita oi, malandro Respeita eu, trupa Que o mano falou que você vai cobrar gasolina Respeita, na humildade, xará Ninguém tá tirando você aqui não, parceiro Não, você tá assim, malandro Porque você falou que ele vai cobrar Mas pergunta pra ele Não, não sabe não, rapaz, porque o cara falou pra mim Se liga, rapaz Se liga, malandro Se liga, rapaz Aqui não é homem, se liga, tio Não, leva o caralho, rapaz Leva lá que eu cobro você Se liga, se liga Quando você quer pra me levar lá na minha casa Falei pra você respeitar a trupa Agora tá falando pra mim cobrar Eu tô perguntando pra ele Dá licença Humildade Nem vou dar atenção pra você mais Todo respeito, velho Eu tô tirando você Tirou Eu tô tirando você Fica de bom você, malandro Fica de bom você, tio Eu tô tirando você, cara Tirou Mas por que? Eu que eu vou Dá licença, você tirou eu sim, malandro Você tirou Eu tô por que, cara? Você pode levar lá? Eu vou lá em casa lá, eu pego minha moto Já pego um lado, já busco a gasolina Já põe no meu carro Se puder, se não puder Eu tô tirando você Obrigado.